Oi, oi, gente! Bom dia pra vocês, aqui agora ainda são 3h55 da manhã, vai dar 7 horas, a gente vai começar a produção na segunda-feira. Eu preciso montar 4 bolinhos daquele do Kit Festa, daquele do Kit Festa, eu sempre falo o Kit Festa, é da festa na caixa. E eu também preciso fazer algumas empadas, coxinho de morango, então eu vou trazer vocês comigo, tá bom? E eu tenho um recadinho muito importante, quando a gente bater mil inscritos aqui no canal, eu vou lá no meu Instagram fazer um sorteio pra vocês. Mas eu ainda não decidi o que vai ser, a gente tá olhando ainda, eu pergunto vocês lá no Instagram, então se você não me segue, me segue lá, tá bom? E caso alguém ganhar e morar no Brasil, a gente vai converter o valor do prêmio e vou mandar como um Pix pra vocês, tá bom? Vamos supor lá, o prêmio é de 100 dólares, convertendo dá 500 reais, e aí se você ganhar, você não precisa se preocupar que você vai receber o Pix, tá bom? Só que é só quando a gente chegar aqui aos mil inscritos, assim que chegar, vocês podem me cobrar que a gente vai fazer, tá bom? E o que for, a gente vai decidir o prêmio certinho. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo pra mim também, que aí eu respondo vocês, ou vocês podem tirar sugestões também, tá bom? Então eu vou trazer vocês comigo de novo, vai ser tipo um vlogzinho, né? Vamos ver o que vai acontecer durante o dia. E eu vou começar agora. Eu vou incorporar aqui, gente, com o negócio da batedeira mesmo, com essa parte da batedeira, porque eu não sei onde tá meu fuê. Mas aqui já tá tudo prontinho, a massa já tá bem prontinha. Só realmente, só misturar o trigo aqui agora, e aí depois a gente já vai colocar o fermento e levar pra assar. Aqui eu tô fazendo só duas massas, né, de 15 centímetros, essa aqui é uma massa pequena. Então, eu tô fazendo só essa quantidade mesmo, porque eu não quero fazer massa a mais mesmo. Vou realmente fazer só essas. Então eu vou misturar aqui, terminar de misturar, botar o fermento, untar as forminhas, já vou levar direto pro forno. Porque aí depois a gente já vai começar a fazer as fontinhas de morango. Deixa eu pegar o fermento aqui, vou esquecer de pegar. Eu uso esse aqui mesmo, o Royal, né? Aqui eu uso mais ou menos a tampinha cheia, porque é o que fala, a gente pode poder usar, né? Vamos, mais ou menos assim. Deixa eu lavar a minha mão, porque aqui é o tempo todo, tá bom? Eu vou misturar com a minha espátula de abalda ali. Oi, filho. Espera um pouquinho, vamos, mas já pega pra você. Criança querendo iPad, mas tá carregando. Aqui eu vou só... E como eu já falei pra vocês, essa massa aqui, eu gosto de usar baunilha branca, porque fica bem branquinho. E aí, eu comprei uma pela internet, uma fava de baunilha mesmo. Uma fava, a própria fava da baunilha, eu não sei. Como é que vai ser? Quando chegar eu mostro pra vocês, você vê que fica uma massa bem branquinha. Se vocês quiserem, eu posso assinar essa massinha pra vocês aqui. Tá vendo? Agora eu vou levar essa massa aqui, que dá exatamente duas formas de 5 centímetros. Vou colocar na forma, e aí eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou pesar, porque eu sei mais ou menos aqui o tamanho, a quantidade que é em cada forminha, vou dividindo. Mas eu sei que dá mais ou menos 450 gramas em cada uma delas. Essa massa fica muito fofinha, eu mostrei pra vocês no último vídeo, né? Mas eu vou mostrar pra vocês também aqui, assim que sair do fundo. Que aí a gente vai esperar esfriar, e eu vou montar elas hoje ainda. Deixar elas prensadinhas, porque são pra amanhã. E amanhã eu tenho um bolinho pra entregar, sete, dois bolsos pra entregar às sete horas da manhã, desses pequenininhos. Então eu vou deixar eles sempre prontos hoje à noite. E amanhã eu levanto e coloco só os brigadeiros e os morangos. Agora a gente vai levar pra assar. E eu volto pra vocês, tirando isso aqui tudo do lugar, e eu volto com as coxinhas de morango pra gente poder fazer. Ontem à noite eu acabei fazendo esses aqui, que foi o recheio. Eu fiz três lados de leite fronciário, três de creme de leite. E bastante chocolate pra fazer brigadeiro. E aqui também tem o de leite nil pra gente poder fazer as coxinhas. E esse daqui é o de brigadeiro pra gente poder fazer os docinhos que vai em cima dos bolinhos de Kit Kat. Aí já tá em temperatura ambiente, eu vou pegar esse daqui agora pra gente poder já fazer as coxinhas de morango. E aí o restante eu vou deixar aqui reservado, daqui a pouco a gente já vai montar tudo. Ontem à noite eu já deixei todos os morangos higienizados, higienizei, coloquei todos eles aqui. Também tem várias camadinhas de morango. Aí agora eu vou separar dez desses aqui pra gente poder fazer as coxinhas. E dependendo se a massinha não é mais, eu vou deixar mais pronto. Mas eu vou tirar daqui. Aqui eu já coloquei um plástico, mas dá pra vocês verem. Ele é um plástico filme pra gente poder emoldando as coxinhas, deixando elas aqui. O meu café, aqui tá balança e o prático pra gente poder ir pesando. E aqui tá o recheio de leite nil, de leite nil pra gente poder ralar as coxinhas. Agora a gente vai começar a fazer, eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Gente, olha aqui essa louva. Gruda nada. Nada. Como é isso pra vocês, as minhas coxinhas, elas têm um peso final de 60 gramas. Então aqui eu peso. É... opa. Bota aí embaixo. Aqui deu 19 gramas o morango. E aí a gente vai continuar pesando. Vai colocando massinha até dar 60 gramas. 55... 57... 60... Sweater off. 60 gramas. E depois eu só passo elas no chocolate. Aqui eu boleio elas. Abro. Vendo só de uma apertadinha mesmo. Que eu venho com o morango dentro. Lembrando que você tem que deixar aquele cabinho do morango, sabe? Você pode tirar o talinho, mas não pode tirar o cabinho. Pra poder não soltar água. E aqui eu só modelo ela. No formato que diz eu que é uma coxinha, né? Só assim. Tá vendo? Aí eu vou separando ela por aqui. Eu vou fazendo isso aí com todos. Deu 18 gramas. 49... Opa. Espero que eu não sei destruir minha obra de arte aqui no tapetinho. Aí aqui eu vou colocar o pedaço. O pedaço é sempre. Passou. 49... 60. Enrola. Aperta. Aperta são os clientes, né? Então, só faz o mesmo que eles pegam. E aqui a gente vai fazendo com todas elas. Até... Dá o... Até acabar a quantidade. Ou acabar os meus... O meu recheio, né? Ou até acabar... Porque eu preciso fazer 15 ou 10. Não, 10. Porque as outras são pra quarta-feira. Oi, meu filho. Oi, meu filho. Oi. Que lindo. Oi, meu amor. Eu vi, vida. Melhor. Vou tentar colocar vocês mais pertinho aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Que eu acho que fica melhor pra vocês verem que eu já pisei, né? Deu 60 gramas também. Modela. A... É... Boleia. Abre. Veste a roupinha no seu morango. Cuidado pra não machucar o morango, tá? Pra ele não soltar água demais o seu... Na sua coxinha. Porque senão vai acabar com a validade dela, tá bom? Lembrando que essas coxinhas aqui tem que ser consumidas até 48 horas. Depois de serem feitas, tá bom? No máximo, assim. Muito máximo mesmo. Essas daqui. Hoje esses moranguinhos eles estão um pouquinho menores. Às vezes eles estão um pouquinho maiores. Mas eu não consegui achar. Pra coxinha eu gosto dele maiorzinho. Que eu acho que fica mais fácil. Também ninguém quer comer só uma bola de leitinho. Mesmo que seja uma delícia, mas... A gente quer coxinha de morango, a gente quer morango, né? Aqui você vai vestindo. Cuidado pra não machucar o morango. Fiz uma bolinha. Vai apertando, vai molhando. Se você já achar que fica de um jeito feio, você modela de novo. As crianças brigando aqui. Aqui. Fica bem bonitinho. Mais um. E a gente vai fazendo esse processo com todos. Eu vou colocar aqui no modo rápido. Porque senão vocês vão ficar aqui até amanhã. Aqui eu já tirei tudo do lugar, né? E agora a gente vai começar a banhar nossas coxinhas de morango. Eu uso esse... É como se fosse um palitinho, sabe? Um palitinho com a pontinha fininha. Ele é bem molinho até. Ele é bem chatinho de mexer. Mas serve qualquer coisinha. Você pode usar algum garfo também embaixo. Você pode colocar um palitinho de dente. E não tem muito segredo. Você derrete chocolate. Não passa com ele muito quente, tá bom? Espera ele esfriar um pouquinho. Como eu coloco esse plástico embaixo, fica um pouco mais fácil depois na hora da gente tirar. Tá vendo? Eu coloco ela aí e venho puxando pra tirar o palitinho. E aproveito também que eu venho puxando. E aí acaba que fica esse resto de chocolate pra trás e não fica tanto excesso de chocolate. Na hora da gente tirar as rebarbinhas fica bem mais fácil. E aí não tem muito segredo. Você vai banhando todas e vai deixando separadinha, tá bom? Não encosta uma na outra pra ela secar. E pra ela ficar bem bonitinha e bem certinha. Ok? Lembrando que essas coxinhas, elas têm que ser consumidas no máximo em 48 horas. Ok? E você também não pode deixar nenhuma pontinha de brigadeiro pra fora. Você tem que deixá-la bem cobertazinha. Porque quanto mais coberta, melhor vai ser a validade do seu doce, tá bom? Gente, isso aí é ótimo pra venda. Pra você vender na rua também. Eu sei que tem muita gente que vende. E às vezes a pessoa acaba levando só brigadeiro. Gente, coloca coxinha de morango que não tem erro. Você vai voltar sem nenhuma pra casa. Todo mundo que vê gosta. Todo mundo que come ama. E dá pra você também fazer de vários recheios, tá bom? Não só de leite nenhum. Você pode fazer de brigadeiro. Muitas opções. Chega um pouquinho mais perto pra vocês verem. Porque estão quase todas secas. Aí eu vou fazer os detalhezinhos. Botei o chocolate aqui nesse ziplock, tá vendo? Aí agora a gente vai fazendo as... Como se fossem umas listrinhas. Só pra ficar bonitinho, gente. Nada demais. Você corta bem fininho a pontinha. Vem? Olha a diferença. É bom deixar bem fininho. Quanto mais fininho o seu saco, mais vai ficar delicado. Seu saco de confeitar. Mais delicadinho ele fica, tá vendo? Você pode fazer coloridinho. Você pode fazer... É... Colocar alguma coisinha. Você pode colar algum detalhezinho também. Você pode colocar... É... Eu ia comprar o glitterzinho. Os granuladozinhos de coração. Acabei esquecendo de comprar. Mas tudo bem. Ah, e agora a gente vai fazendo isso daqui em todas. Lembrando, gente. Quando eu acabar de fazer... Como a gente colocou esse plástico embaixo. Não precisa jogar esse chocolate fora, gente. Pega esse... O chocolate que tá no plástico, tá? E depois a gente coloca no potinho. Depois a gente derrete de novo, tá bom? Não precisa jogar fora. Porque não tá na bancada. E mesmo se tivesse minha bancada, tá limpa. Mas no papel fica mais fácil, tá vendo? Todas prontinhas. Agora eu vou tirar as rebarbazinhas. Aqui, gente, a gente vai usar essa forminha do... Que eu falei pra vocês que a gente comprou ontem. Escrito Happy Valentine's Day. Aí é o que eu vou abrir e vou colocar as coxinhas aqui dentro. Aí eu vou abrir aqui. Aí a gente vai tirando, vai cortando as rebarbinhas. Vocês podem ver aqui que eu tirei... Tem alguns granulados aqui que eu tentei colar. Mas eu colei em uma e não ficou legal. Eu não gostei. Aí eu decidi não colocar. É que eu vou tirando todas as forminhas. A gente vai colocá-las aqui. E aí a gente já vai passar nas forminhas de morango... As coxinhas de morango pra cá agora. Por exemplo, essas rebarbinhas precisam sair. A gente vai cortar, tá vendo? É bem simples de cortar. Cuidado pra você não... Não acabar... Cortando demais e machucando a coxinha. Tá bom? Vendo aqui, ó. Olha que gracinha que fica. Aí a gente vem aqui e bota na nossa forminha. E aqui embaixo fica o Happy Valentine's Day. Aí eu vou fazer isso com todas. Depois a gente já vai... Eu vou embalar elas e vou deixá-las na geladeira. Não façam isso. Entendeu? Eu acabei de fazer. Deixar elas separadas aqui que daqui a pouco eu fecho com morango. Com o... O chocolate. Entendeu? Mas é isso ali que é pra vocês... Que não é pra vocês fazerem. Vem. A gente vai fazendo isso com todos até elas acabarem. Aqui eu vendo essas coxinhas. Elas a 3 dólares. Tá bom? Mas eu vou ter que dar uma montadinha no preço. Porque o morango... Dessa vez eu achei o morango barato. Mas, gente... Não tá dando... O morango tá ficando muito caro. Esses dias eu comprei uma bandeja de 5 e poucos. 5 dólares. Uma bandejinha de morango. E normalmente eu compro aqui a 2. 2 e pouco. E a gente sabe que quando a gente compra... Nem todas as... As... Tá vendo aqui? Ficou mal acabado. Mas aí eu vou passar de novo no chocolate. Só aqui embaixo mesmo. Vou deixar ela aqui separadinha. A gente sabe que nem todas vêm totalmente... Com todos os morangos bons, né? Então eu vou ter que dar uma metadinha. Infelizmente não é do que eu quero. Mas é porque realmente... Não dá pra... Pra eu tomar prejuízo também, né, gente? Não dá nem imposta. E também fora o trabalhão que dá, né? Mas realmente tá tudo subindo. Tá ficando muito caro, gente. O leitininho... Eu pagava 16 dólares. Naquela... Na... Naquele potão que eu tenho. Agora eu tô pagando 20... 20 e pouquinhos. Gente, tá tudo subindo. Não é só aí no Brasil que tá subindo as coisas, não. Aqui também tá ficando muito caro. Óbvio que eu fiz de novo. Tudo bem, não tem problema. Esse aqui é rapidinho, a gente conserta. Não precisa se preocupar. Eu falei pra vocês que dá pra reutilizar esse chocolate. Nesse caso aqui, eu não vou reutilizar. Porque tem granulado. Tá vendo? Tem umas partes aqui que saiu também do leitininho das coxinhas. Então eu não vou reutilizar porque realmente tem outras coisas aqui que não seja só o chocolate. Então aqui eu pego esse papel, eu enrolo ele e jogo no lixo. E tá limpa a bancada. É muito mais prático. Agora, gente, a massinha de bolo já ficou pronta, tá bom? Acabei tirando o forno. Eu falei pra vocês, dá exatamente duas formas de 15, ó. A gente vê que tá bem rentezinho. Gente, ó a fofura dessa massa. Olha isso. Essa massa fica muito boa. E agora pra deixar ela esfriar. Enquanto isso, agora a gente vai esperar os moranguinhos esfriarem. A gente vai começar a embalar isso. Colocar na surminha de cupcakes. Aqui eu já terminei tudo. Agora eu vou colocar meus pratinhos. Já tirei a minha lua. Que agora eu não vou ter mais contato com alimento. E vou ir colocando elas aqui. Vou deixar elas na geladeira. Porque com o meu morango a gente não pode deixar fora. Aí eu vou colocar elas aqui. Vou passar um plástico filme em volta também, tá bom? Eu não vou deixar elas só assim. A gente vai deixar bem embaladinho na geladeira. Pra ficar mais fácil, gente. Porque é tão gostoso. Aqui como fazer com recheio de outras coisas também. Tem como fazer recheio de brigadulo, recheio de coco. Mas deu certo, tinha uma bandejinha. Agora eu vou pegar o plástico pra passar pra você. Aqui também. Vai ficar bem pegado. Agora eu vou levar pra geladeira. E tá prontinho as nossas coxinhas de morango. Tirei a minha luva também. Aí agora eu vou lavar as vasilhas. Porque não tem jeito de correr. Enquanto a massa do bolo esfria. Assim que a massa do bolo esfriar. Eu já vou montar os bolos pra amanhã, tá bom? Eu já tenho mais massa pronta aqui que eu fiz ontem à noite. Esqueci de mostrar pra vocês, mas eu já tenho. E aí eu já vou montar eles. Porque eu já vou deixar dois prontos hoje à noite. Dois bolinhos, né? Sem prontos, né? Porque amanhã cedo, afinal, eles veem que eu preciso entregar eles às sete da manhã. Então não tem como eu montar todos eles amanhã cedo. E eu vou tentar ter que fazer massinha de empada. Massinha não, o recheio pra empada. Aí eu já tinha deixado prontinho, mas faço aí pra vocês acompanharem. Só pra vocês acompanharem mesmo, tá? Coloquei o meu pratinho. Coloquei um pouquinho de brigadeiro no fundo. Aí eu coloco a massa de bolo, o acetato. E aí eu comecei a montar. Coloco uma camada, faço uma contençãozinha com o brigadeiro. Coloco morango, né? Coloco bastante morango dentro deles. Depois eu venho com mais brigadeiro pra gente poder finalizar, né? Porque aqui a gente não tem miséria de recheio. E depois a gente vem com a segunda camadinha do bolo. Lembrando que esse bolo, ele é aquele de kitty cat, então ele é pequenininho mesmo. E aí depois a gente já vem molhando de novo pra ficar bem molhadinho. Aqui não tem miséria de calda, não. E aí agora a gente só vai realmente só embalando, né? Deixa o plástico filme bem em contato com o acetato. E depois a gente bota na geladeira, não tem muito segredo. É só pra tampar mesmo, pra não ter nenhum contato com a geladeira nem nada. Meu filho tá aqui, por isso que vai aparecer o... O áudio dele, a gente tá narrando agora o vídeo. O que eu não vou fazer agora? Eu vou falar agora, vamos pro lado da dona de casa, né? Esse receio de confeiteiro. Tá cortando minha cabeça, mas tudo bem. Normalmente eu compro aqui em casa muitos legumes e verduras, eu deixo tudo prontinho. Eu sempre compro, já chego do mercado, já pico e já aguarda. Só que essa semana, essa semana, eu não tive tempo de fazer isso. Então a gente vai fazer agora. Eu gosto de fazer, eu gosto de... Eu já cortei, né? Já piquei, já lavei. Aqui tem pimentão. Tem dois pimentões. E aqui tem duas cebolas. Que como eu comprei semana passada, tá começando a... A querer ficar um pouquinho mais feinho. Não tá tão fresquinho. O que que eu faço? Agora eu congelo. Eu pico tudo e congelo. Na ziploczinha. E aí eu vou tirando e vou fazendo. De acordo com a semana. Ah, precisa de pimentão agora? Eu vou no congelador e já tá prontinho e picado. Porque eu acho que facilita demais. Então aqui eu tenho esse cortador aqui. Pra mostrar o vídeo da empada também, alguns me perguntaram. O meu só tem essa gratisinha aqui. E também tem as coisinhas de limpar. Só que tem uns que tem vários modelinhos, tem vários tipos de corte aqui. O meu só tem esse daqui. Então a gente vai picar esse pimentão. A gente já vai deixar ele na ziplocz organizado certinho. Porque fica mais fácil no dia a dia. Mas pra gente que trabalha com essas coisas. Não tem quase tempo pra nada. A gente trabalha em casa e não tem tempo pra casa. Então eu só vou colocando aqui mesmo. Tem uma sementinha aqui ainda. Vai fazer um barulhão. Mas tem que ser na ignorância mesmo. Vê né? Aqui ele já sai picadinho. Aí eu vou fazendo isso com todo o meu pimentão. Pra poder realmente ficar mais fácil. E também é ótimo que a gente congelando a gente não perde nenhum alimento. Se você quiser fazer uma comida rápida. Já tá pronto. Você só tira do congelador e usa. E não estraga. Não fica feio depois que você tira do congelador. Fica realmente como se você tivesse conservado ele. Aqui eu vou picando. Não tem muito segredo. Nem só. Realmente bater. Às vezes gruda um pouquinho. Mas dá certo. Fica um pouquinho. A gente bota aqui. E pronto. Pimentão ó. Acabou. Pimentão todo foi. Pra vocês como é que fica aqui dentro. Tá vendo aqui ó. Tô sem louro, sem nada. Porque é pra casa não. Tá vendo aqui ó. Aí ele fica picadinho. Ótimo pra gente fazer vinagrete. O que que eu faço agora? Eu deixo esse pimentão aqui. Ó na mão. Gás e cló. Aqui. Você pode fazer mix de vegetais também. Você pode colocar pimentão e cebola. Aqui eu gosto de usar tudo separadinho. Que eu acho mais fácil. Porque às vezes eu quero usar só o pimentão ou só a cebola. Eu pego isso daqui. Ponho aqui dentro. Gente isso aqui é maravilhoso. Acaba que você não... Você não perde nada. Você não perde nada. Porque a gente sabe que nem sempre a gente consegue usar todos os verduras e acaba perdendo. Aqui em casa mesmo perde sempre. Aí assim ó. Você tira o ar e bota no congelador. Pode colocar. Aí eu coloco eles assim. Eu amasso. Aí eu deixo eles meio que assim. Aí eu vou colocando um em cima do outro. Aí aqui. Não arde o olho também. Prontinho. Fiquei toda a minha cebola. E só porque eu falei que não arde o olho. Agora ardeu. Porque tá subindo muito o cheiro. Muito forte. Ui. Tô chorando. Tá vendo aí? Ficou igualzinho o outro. Bem picadinho. A mesma processo. Prontinho. Pimentão e cebola picadinho. Só colocar no freezer agora. Só pra gente conversar. Vou ficar aqui por causa da luz. Não vai... Tá vendo? Fica ruim. Eu queria conversar com vocês. Porque gente. Tem vários jeitos de fazer a maionese. Eu sei que tem vários lugares e faz de vários jeitos. Eu sou de Minas Gerais, né? Lá a minha mãe, pelo menos, né? Costumava fazer com maionese, batata e cenoura. Aí às vezes ela também colocava ovos cozidos em cima. Colocava... Tem dias que ela colocava até chuchu no meio. Nunca entendi também. Mas eu sei que ficava uma delícia. E acabou que quando eu cheguei aqui, eu aprendi meio que a fazer do meu jeito. O que que eu coloco? Quando eu falo, às vezes algumas pessoas acham estranho. Aqui eu coloco... Na minha maionese vai cenoura, batata, morango e uva. Eu sei que parece muito estranho pra algumas pessoas. Gente, mas isso aqui fica uma delícia. Não tem erro. Não fica nada doce. Gente, fica uma delícia. E aí agora que eu descasquei as minhas cenouras, eu tô fazendo com cinco cenouras. Cinco não, né, gente? Porque olha aqui. Olha, olha. Olha isso aqui. Aí eu vou picar aqui também no... Um negocinho de picar e vou colocar pra cozinhar. Vou colocar vocês aqui embaixo, peraí. Coloquei vocês aqui. O que que eu faço agora? Eu pico mais ou menos a cenoura da largura da... Do lugar de cortar ali. Eu esqueci o nome. E aí eu vou picando ela só no meio. Tá vendo? Eu só pico ela uma vez no meio, só pra não ficar tão grossa. Porque como a cenoura é um pouquinho mais dura, né? Mas isso aqui nada para, gente. Você pode botar a beterraba crua aqui, que isso aqui corta. Aí eu vou colocar uma casquinha aqui. Esse pequenininho aqui eu nem corto, porque nem compensa. Aí aqui a gente vai cortando só meio mesmo. Gente, eu sou apaixonada por cozinhar. Eu fico no cozinho de inteiro se deixar. Qualquer hora eu posso estar mal descansada. Vocês viram pra mim e falam, gente, vamos fazer uma coisa que eu fiz na propela? Eu falo, vamos. É. Vou colocar aqui. Eu vou colocar de duas. Mas aqui eu nem piquei no meio, tá vendo? Mas essa daqui tá bem fininha. E pica... É um pouquinho mais difícil, né? Mais ignorante. Mas eu acerto. Já fui mais fácil. Mais, gente. Tô falando com o negócio que vocês estão caindo. Vocês se seguram aí, mãe. Vocês têm que ajudar. Vocês seguram um pouquinho. Aí aqui agora eu piquei a cenoura. Vou colocar pra cozinhar. Sai tudo quadradinho. Fico vendo? Bem pequenininho. Eita. Pra vocês verem. Aí agora eu vou picar a uva e o morango também. Agora eu vou tirar, vou lavar aqui. Tira essa cenoura. Colocar na panela pra cozinhar também com sal. Voltei, gente. Meu filho tinha pedido pra eu poder... Pedir da ajuda pra comer o cereal dele. Pra ele que quer que dá na boca. Meu mais novo. Aí o filho vai ajudar ele. Aí aí já voltei, né? Já piquei tudo aqui. Eu acabei de picar aqui morango e uva. Se eu virar aqui vai cair. E aqui eu já vou picar tudo junto. Morango e a uva mesmo. Não coloco na hora de bater aqui. Mas coloco um bocado de uvinha. Um pouco de uva e um pouco de morango. E aí depois eu já só viro aonde vai ficar a maionese mesmo. Na minha travessa, né? Aí aqui eu vou colocando as uvinhas. Gente, conta pra mim como que vocês fazem maionese. Porque tem gente também que eu sei que nem conhece maionese, né? Mas me conta aqui como que você faz de vocês. E de onde que vocês são também. Pra eu poder saber. E não amassa nem nada, tá vendo? Se a sua lâmina estiver boa, realmente depois que vai passando o tempo, essa laminazinha vai ficando mais velha, né? Tanto que essa daqui já é a minha segunda maquininha dessa daqui. Mas aqui ela é bem conta. Se eu não me engano, acho que aqui ela é 19 e pouco. Eu não lembro direito. Mas é mais ou menos nessa faixa. E realmente vai só batendo. No morango ainda é mais fácil. Você nem precisa fazer tanta força. Porque como o morango já é bem molinho. E aí você vai só colocando aqui e vai apertando. Gente, isso aqui é uma praticidade que não tem igual. Isso aqui eu recomendo pra toda pessoa do universo. Pra fazer vinagrete, gente, você pica tudo. Você corta, né? Já deixa tudo picado maiorzão. E depois bota aqui dois minutos sem multo vinagrete. Não tem segredo nenhum e é super rápido. Eu não acredito acabando as minhas uvas. E assim que acabar as uvas eu já vou direto pro morango. Que aí a gente já vai picar. E aí depois eu vou picar a batata. Só que a batata eu não gosto de picar ela aqui. Porque eu gosto da minha batata um pouquinho maior. Como eu falei pra vocês, eu só tenho esse tamanho de lâmina. Aí eu gosto de picar ela na mão mesmo. Mas não me dá trabalhinho, né gente? Pelo amor de Deus. Só a batata. Isso aqui rapidinho tá pronto. Aí a batata mesmo eu vou e faço na mão. Pra ficar mais fácil. Vou colocar no modo rápido aqui até eu acabar pra vocês verem. Aqui já tinha acabado de picar tudo, tá? E aí a luminosidade da câmera eu acho que tava muito forte. Tava muito claro. Tava desbotada com os alimentos, gente. Mas não tava desse jeito não. Aí agora que ficou tudo picadinho. É só realmente adicionar a batata, a cenoura, o sal e a maionese. Quer dizer, eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Acabei nem mostrando passo a passo pra vocês, mas já tá aqui prontinha. Tá quente ainda. Eu vou colocar pra esfriar agora. Não sei que fica tão cremoso. Olha isso. Depois que ela assa, continua cremoso. Não resseca, não. Agora eu vou deixar esfriar aqui. Mas a gente tem que montar essas empadas ainda. Aí eu já tinha esfriado tudo, né? E aí não tem segredo, gente. É só você ir mexendo. Tá cuidado pra você não amassar. E aí você vai colocando maionese. Aí eu usei a light porque, infelizmente, a outra tinha acabado. Então foi essa daí mesmo, que era a única que eu tinha. Eu achei que eu tinha comprado, mas eu não comprei da outra. E, gente, é só misturar. Depois comer e ser feliz. Gente, isso fica muito bom. Faz, por favor. Faz e me fala o que vocês acharam. E eu vou finalizar esse vídeo aqui por aqui com vocês, tá bom? Antes de não fechar ainda, deixa eu falar com vocês um recado importante. Lembrando que quando batemos mil inscritos aqui, a gente vai fazer um sorteio lá no Instagram, tá bom? Se você tem alguma dica de alguma coisa, o que você quer ganhar? Deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou fazer uma enquete lá no Instagram pra gente já decidir o que vai ser logo. Tá bom? E não esquece de se inscrever aqui no canal também pra poder me ajudar. Eu ainda tô começando, tá bom? Então, se você tem alguma dica de alguma coisa que vocês também querem ver por aqui, algum tipo de conteúdo, vocês deixem aqui pra mim, tá bom? E, por favor, também se vocês puderem me seguir lá nas minhas outras redes sociais. Tem o meu Instagram, tem o meu TikTok também, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais uma rotininha. E eu vou finalizar ele agora porque eu quero postar ele ainda hoje. Hoje é segunda-feira. E eu quero postar ele hoje ainda pra vocês, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Um beijo.